Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, iniciando uma série de Training Camp, ou vídeos de treinamento aqui pro NBA 2K20. Finalmente, né? A galera tem me pedido muito isso aí, há alguns meses, e agora que o jogo tá de graça na PSN, né? E também tá de graça aí no Game Pass pra quem tem Xbox, vai poder assistir esses vídeos aqui daqui pra frente com os treinamentos do básico ao quase avançado, né? Eu não vou ensinar vocês a movimentos avançados, porque isso depende muito do estilo de jogo de cada um, mas eu vou ensinar vocês aí de configuração até o básico aí de dribles, de arremesso, de gameplay, enfim, badges, builds, tudo que vocês podem imaginar. Muita gente não vai sair do 2K20, muita gente vai jogar somente do 2K20 porque ficou de graça, então é por isso que eu vou fazer esse Training Camp. Lembrando que todos os vídeos estarão aí divididos aí com a nova ferramenta do YouTube, né? Você pode avançar o vídeo aí de acordo com o assunto que você preferir, e hoje nós vamos aí retratar a criação do jogador, né? Então, pra você que vai jogar o MyCareer, né? Que é a carreira jogador, vamos aprender nesse vídeo tudo o que envolve a criação do seu jogador, pra você não criar um jogador errado, certo? Vamos! Vamos então criar aqui o nosso jogador, pra você que vai jogar o modo carreira, jogador que é o carro-chefe do jogo, né? Você vem aqui em MyCareer, né? O terceiro aqui, e vem criar um Launch MyPlayer. Se você entrou no jogo pela primeira vez, provavelmente você vai ter que criar o seu jogador antes de vir aqui nessa página. Você vai ter a face, o nome, tudo que indica aí o seu jogador, e aí então você vai cair numa tela parecida com essa aqui. Você vai preencher com o seu nome, e aqui a posição que você vai jogar. Ponte Guard, Shooting Guard, Small Forward, Power Forward ou Center, né? Posição 1, 2, 3, 4, 5 do basquete. Nós vamos aqui criar um PG, um Ponte Guard, um armador. Aqui você bota a mão que você preferir, vou botar à esquerda dessa vez. Aqui o número da sua camisa. Lembrando que o número da sua camisa é de acordo com o que estiver disponível no time que você for, né? Então você avança, e nós caímos aqui nessa tela de gráficos, né? Esses gráficos aqui são o seguinte, azul, dominante, é finish, né? O jogador que joga dentro do garrafão inside, slasher, verde, dominante, né? Que é esse aqui, é o arremessador, né? Que tem como característica principal arremessar, então ele vai arremessar mais que outros jogadores da quadra ou do jogo, certo? O dominante amarelo é o playmake, né? Que é o armador, né? Então você vai ser o jogador driblador, o jogador que tem mais ballhand, que vai mais driblar ou armar o jogo melhor do que todos os outros no jogo. E o gráfico azul dominante é o gráfico de defesa. Você vai ser o melhor defensor aí do jogo, da quadra, da onde você for jogar, ou mesmo da sua carreira offline, certo? Então o resto dos gráficos são os gráficos misturados. Então nós temos azul com verde, que significa que você tem duas características principais, que é finish, como eu falei, slasher, né? Que é o jogador que dunca mais, bandeja mais, com arremesso, que é o jogador que arremessa mais. Então você vai ter essas duas características aí no seu jogador. E por aí vai para outros gráficos também. Amarelo com azul é playmake com finish, né? Vermelho com azul é defesa com finish. Verde com amarelo é arremesso com playmake, né? Que você vai driblar e arremessar muito bem. E por aí vai para todos os gráficos. Cada gráfico desse aqui vai criar um jogador diferente de acordo com as habilidades que você escolher, né? Então isso vai da sua escolha. Por exemplo, eu vou criar um jogador aqui de exemplo, que é um jogador defensor e também arremessador. Então eu vou criar aqui um jogador com gráfico vermelho com verde, certo? Que na NBA ou no basquete geral nós chamamos de 2M, um jogador que joga no ataque e na defesa. E aqui são gráficos de físico, né? Esses gráficos de físico, os outros gráficos de físico são mais indicados para jogadores bigs, né? Que são jogadores da quarta e da quinta posição. O primeiro gráfico é o, sei lá, largamente mais escolhido por ser o gráfico de velocidade, né? Então, para quem vai jogar na carreira ou principalmente no online, prefere o gráfico de velocidade para você ser um jogador mais rápido dentro de quadra. Mas você pode escolher outros gráficos também se você for jogador de outras posições. Small forward, power forward ou center, principalmente, né? Os center normalmente escolhem esses dois últimos aqui porque tem mais força, tem mais vertical. Então isso vai ajudar mais o seu jogador. Mas no nosso caso, eu vou escolher o gráfico de velocidade. Bom, de acordo com o gráfico de habilidade que você escolheu e o gráfico de físico, você vai ter pontos para distribuir. No meu caso, eu tenho 416 pontos que eu posso distribuir entre esses atributos aqui. Como a gente já falou, azul de finish, né? De slasher, verde de arremesso, amarelo de playmaker, né? De armador e vermelho de defesa. Vocês lembram que o meu jogador é defesa e arremesso. Então você tem que distribuir esses 416 pontos no que você é bom no jogo, né? No que é a sua arma principal. No meu caso, são os arremessos, né? Então eu vou colocar aqui. E como é que funciona? A cada ponto que você aumentar nos atributos aqui, você vai liberando um ponto de badge ali na direita. Tá vendo? Tá finish 1, shooting 1, playmake 1, defesa 1. Se você não sabe o que são badge, já tem vídeo no canal explicando as badges aí. Vou deixar aqui no card ou um link na descrição pra você ir dar uma olhada nas badges do jogo. As badges são, basicamente, em resumo, são habilidades especiais que o seu jogador tem, né? Além de você ser um bom arremessador de mid-range, como tá aqui que eu aumentei pra 81, com a badge você pode maximizar essa habilidade. Você pode ser um jogador que arremessa mais longe, em movimento, parado, marcado, entendeu? Mais de perto. Então as badges vão maximizar as suas habilidades. Então, como eu sou um jogador de defesa e arremesso, como eu falei no começo, eu vou colocar aqui mais no arremesso. Você vê que eu aumentei mid-range em 3 pontos, eu já tenho ali 6 pontos de badge, né? Lá no vídeo de badge eu explico como funcionam as badges, né? O que são as badges. E cada uma o que é, né? Tem bronze, prata, ouro e hall da fama, né? Então, cada nível de badge que você escolhe, você vai fazer aquela animação melhor. Então, digamos que você é um arremessador de 3 pontos marcado. Então, se você botar lá badge pra arremessar marcado, se você botar bronze, você vai acertar bem. Prata, melhor. Ouro, ainda melhor. E hall da fama, melhor do que todo mundo, tá ligado? Então, é basicamente assim o resumo da badge funcionando. Então, como eu sou um jogador de armação de defesa e arremesso, eu vou melhorar aqui os meus atributos de arremesso com o que eu acho melhor aqui. 18 pontos de badge de arremesso, pra mim, é muito bom. A próxima coisa que meu jogador é bom é defesa. E como ele é armador, eu não preciso focar em defesa dentro do garrafão. Porque isso aí outros caras do meu time vão fazer. Por exemplo, interior defense, eu não vou colocar. Eu vou colocar defesa do perímetro, lateral quickness, né? Pra quem não sabe, lateral quickness é aquela velocidade que você atinge quando você corre lateralmente pra marcar, né? Da esquerda ou pra direita. Isso é bem importante. Steel, pra você conseguir roubar a bola, né? Ou interceptar um passe. Block, pra você conseguir dar block e contestar jogadores quando eles forem arremessar ou fazer bandeja e tudo mais. E rebote, como meu jogador não é especialista em rebote, até pelo tamanho, Você não é obrigado a aumentar. Mas lembre-se que aqui no 2K20, se você aumentar o atributo de rebote, você ganha bastante pontos de defesa. Como vocês viram ali, tá vendo? Eu tinha 17 pontos de defesa e só de colocar rebote, foi pra 21, mais 4. Então, isso pra mim é bem interessante. A próxima coisa que eu quero que meu jogador seja bom é em playmaker, já que eu sou armador, correto? Então, eu vou colocar aqui ball handling e passe. Então, eu já fico ali com uns 10 ali de playmaker e pra mim já é até bom. Só que pra você ser um bom armador, você precisa ter mais do que isso. Só que meu jogador não é focado em armar o jogo. Então, eu já... 10 pra mim já é o suficiente. Eu vou colocar aqui em finish, né? Até pra eu não ficar tão ruim finalizando, né? Fazendo bandeja e tudo mais. E com esses pontos que eu já finalizei e terminei em meus pontos. Você pode optar por colocar pontos em outras coisas. Por exemplo, eu vou tirar block, que pra mim não é tão interessante, já que eu não vou marcar dentro do garrafão. Tenho mais 22 aqui. Só aumentei aqui block até pegar 20 de defesa. Eu posso colocar esses 22 aqui e pegar 13 de playmaker. Ou colocar aqui e pegar 4 de finish, né? Pra não ficar tão ruim de finish. Eu posso diminuir um pouco de arremesso. Por exemplo, deixar aqui 16 e colocar aqui 13 de playmaker. Fica 4 de finish, 16 de chute, 13 de playmaker e 20 de defesa. Até pra não ficar tão ruim no finish, né? No caso, pra finalizar quando você precisar infiltrar. Então, isso vai de acordo com o seu gosto. Se você quiser diminuir e aumentar isso. Se você quer que seu jogador seja melhor em arremesso, em playmaker, em defesa. Isso vai com o seu gosto aí. E você lê direitinho cada habilidade dessa e distribui os seus pontos, correto? Então, no meu caso aqui, eu posso até diminuir mais a defesa. Posso ficar com 16 de defesa. Certo? Então, vamos avançar aqui. Aqui é o tipo de corpo, né? O primeiro aqui, ó. Os light é o mais magro. Compact, que até você tem uma certa massa. Solid, né? Que é um jogador que não é nem magro e nem forte. Definido é um jogador mais forte. Boa, ele é um jogador mais robusto, né? Que aí são mais indicados para jogadores que são maiores, né? Small forward, power forward, all center. E built. Aqui é um jogador que é realmente mais forte aí. É o corpo mais forte do jogo, certo? Então, no meu caso, como eu sou armador, vou colocar aqui o slight mesmo magrelo. Poderia ser compact, mas eu prefiro o slight aqui. E o tamanho vai de acordo com o que você preferir. Mas lembre-se, quanto maior, menos velocidade, né? E também muda os atributos, tá vendo ali, ó? Com 6'5'' de altura, eu vou perder ali 3 de ball handling. Eu perco ali de post fade. Eu perco na defesa de estilo lateral quickness também, porque eu vou ficar mais pesado, né? Então, eu ganho outras coisas também, como driving dunk. Ganho post move, ganho interior defense também. Certo? Mas como eu sou armador, no geral, armadores não passam, né? No geral, na carreira da NBA. De 6'3", 6'2", a 6'4", né? Mas aqui no 2K20, você vai ver muitos armadores 6'5", e 6'6", também, né? São jogadores mais altos aí. E esse tamanho são geralmente indicados para jogadores que são slasher, finish, né? Que é o gráfico azul. Como o meu não é o gráfico azul, eu não vou colocar um jogador mais alto para PG. no momento. Eu vou colocar o gráfico baixo aqui, de 6'2". O tamanho baixo, na verdade, desculpa. 6'2", aqui, para mim, é interessante para esse player. Eu vou diminuir o peso aqui, e vou colocar... Ó, com mais aceleração, 170, ó. Tá vendo? E 93 de speed. Bom, antes da gente finalizar isso aqui, vamos avançar, ó. Aqui nós temos agora o gráfico de vertical, certo? Que é... Pode ser também chamado de tamanho de braço. Você escolhe aqui qual o tamanho do braço o seu jogador vai ter. Lembre-se, quanto menor o braço, o mínimo aqui, mais arremesso e ballhandle você tem. Tá vendo ali, ó? Você ganha mais 2 ali de ballhandle, ali no gráfico de amarelo, e mais 3 e mais 3 ali de arremesso. E quando você vai aumentando, você vai perdendo, né? Esse mais ali que você ganha de arremesso e ballhandle, mas ganhando em outras coisas como defesa. Olha lá, ó. Tá vendo? Você ganha mais 3 em defesa. No meu caso aqui, como eu sou um armador, né? Eu vou preferir colocar o jogador pra ganhar ballhandle e arremesso, né? Mas, se você estiver fazendo um defensor, jogadores de outra posição, é preferível que você escolha o tamanho do braço aí no médio, ou então o mais longo possível, se você for puro defesa, né? Pra você conseguir defender melhor. Porque o tamanho do braço, ele impacta diretamente no seu jogo, né? Você vai defender melhor, vai atacar melhor a cesta, tá ligado? Vai pegar melhor rebote, de acordo com o tamanho do braço que você escolher. Então, não faça um defensor Small Forge ou um Big, né? Ou um SG, no caso, com o tamanho do braço mínimo. Porque você vai sentir diferença na hora de defender, não vai defender da melhor forma possível. Ah, Jota, você tá criando um defensor porque vai criar um braço menor. Porque ele não vai ser defensor de fato, ele vai ser o armador do time. Então, eu preciso que ele tenha ballhandle e bastante arremesso. Nesse caso, é por isso que eu vou colocar o braço aqui no mínimo. Mas eu não indico jamais colocar o braço no mínimo se você não for o armador do seu time. Presta bastante atenção na hora de criar isso aí, certo? Bom, aqui a parte principal. Presta atenção porque você não vai trocar isso durante o jogo. Esses, então, são os takeovers indicados pra mim, né? De acordo com o gráfico que eu escolhi, de acordo com os atributos que eu distribuí na tela anterior. Então, nós temos aqui o takeover, né? De defesa, de chute creator, que é pra você arremessar em movimento. Cada takeover tem ali a sua explicação. É só você ler. O de sharpshooter, que é pra você arremessar melhor, principalmente em situações de catch and shoot, né? Que você recebe o passe e arremessa. Ou você drible e arremessa parado também. E o de playmaker, né? Pra quem é armador aí, esse takeover é muito bom, que também aumenta aí a possibilidade de seus companheiros acertarem depois de um passe seu. Você consegue ficar mais rápido, driblar e tudo mais, certo? Bom, o que são esses takeovers? Takeover é como se você ficasse muito quente na partida, né? Quando você faz muita coisa dentro do jogo, você vai preenchendo uma barra que liga o seu takeover. Então, esse é tipo como se fosse um especial do seu jogador, né? No meu caso aqui, como eu sou o playmaker do time, né? Eu ficaria com o takeover de playmaker, né? Mas, como eu já experimentei muito esse takeover de playmaker, eu vou pegar esse aqui, ó. De sharp, porque ele também vai ser um bom arremessador, né? No meu caso, arremessador ou defensor, né? Então, eu vou pegar aqui o de sharp, que é o de arremesso. Mas poderia também ser o de shot creator também, tanto faz. Ele também é um bom takeover para você arremessar em movimento, certo? Mas eu vou pegar o de sharp aqui no meu caso. Bom, antes de você começar a sua carreira, você pode testar quantas vezes você quiser a sua build que você acabou de criar. Só você entrar aqui em teste build e aí você testa todas as coisas que tem no seu jogador antes de você criar. Se você não gostar de alguma coisa, você pode ir em edit build, voltar lá naquelas telas e modificar tudo o que você quiser. Bom, antes da gente avançar, eu preciso falar uma coisa que é muito importante. Vocês acharam que eu estava esquecendo, né? Não, eu vou explicar aqui. Quando você for criar o seu jogador, você tem que ter em mente uma certa matemática, que eu vou tentar explicar o mais simples possível. Eu vou deixar aí um card passando do que é do que eu estou falando. Bom, quando você chega no 95 de over, né? Você tem ali exatamente esses atributos que você criou. Certo? 85 de mid-range, 83 de 3 pontos, 82 de ball handling, né? Isso são os seus atributos dentro do jogo. Acima de 95 de over, né? De overall do seu jogador, né? Quando você chega aqui no 96, você ganha mais um de atributo. Então, o que é 85 ali de mid-range, vai para 86. O que é de ball handling, de 82, vai para 83. E por aí vai. No 97, você ganha mais dois. Então, o que é 85 de mid-range, vai para 87. O que é de 3 pontos, vai para 85. E por aí vai, né? Então, acima de 95, você ganha mais um de acordo com o overall que você está. Você precisa ter essa conta em mente para você criar o seu jogador. Certo? Então, vamos lá. Vou avançar aqui para testar o meu jogador, como se eu fosse realmente testar ele aqui. Você pode colocar as badges que você quiser. Lembrando, né? Tem vídeo de badges já no canal, explicando as badges aí. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, contact finish, que são as badges, que é uma badge de finalizar com dunk, né? Dunks e bandejas com contato, que é muito importante para você finalizar dentro do garrafão. E fancy footwork. São essas duas que eu vou escolher. De arremesso, eu vou pegar aqui a Deedai, prata. Ranger Extender, ouro. Quick Draw, Raul da Fama, Green Machine, ouro. Hot Zone, eu não vou colocar agora no teste, porque no teste eu não tenho nenhuma Hot Zone, então eu nem preciso colocar essa. Vou colocar Difficult Shot no ouro. E aqui, Volume Shooter, prata. Essas são as badges que eu vou escolher para testar aqui o meu jogador. De Playmaker, né? Vou colocar Handles for Days, ouro. Quick Feast, ouro. Unplocable, prata. Tyrandals, prata. Dimer, prata também. Spacer Creator, bronze pra mim. No momento é interessante. Poderia até ser Bay Out. Vou colocar Bay Out, bronze. Só pra vocês verem funcionando. Vamos confirmar. Na defesa, né? Vocês lembram? O meu jogador é um jogador defensivo e arremessador. Então, ele tem essas duas características principais. Então, eu vou colocar Clampus aqui, Raul da Fama. Intimidator, ouro. Interceptor, prata. Pick Dodger, prata também. Aqui pro teste, né? No online, na carreira, você pode escolher outras coisas, né? Pick Pocket, ouro aqui. Trapper, prata. E aqui, Off Ball Pass, prata também. No momento, eu acho que essa aqui é interessante pra fazer esse teste. Bom, distribuir minhas badges, né? Agora eu vou escolher o meu jump. Com o triângulo aqui, eu escolho o meu jump. Você tem vários jogadores aqui pra você escolher. Só você escolher o seu preferido, ou um jogador que você gosta, aí o arremesso dele. E você pega, por exemplo, do Stephen Curry. E avança. Aqui, no teste, você pode colocar o jogador no time que você quiser. Ele vai jogar na posição que você escolheu, né? Em alguns casos, né? Como aqui do Lillard, como ele é o armador já, você seria o SG, que é a posição 2. Então, eu vou escolher aqui, sei lá, no Milwaukee, que você pode encaixar como armador ali. Vou enfrentar aqui o time, sei lá, do Lakers. Vambora. Então tá aí, rapaziada. Olha só, caímos aqui, então, no jogo, né? Aqui, então, é o teste que você vai fazer. Aqui é um teste só pra você justamente testar o jogador que você criou, pra ver se tá de acordo com o que você queria aí desde o começo. Então, você testa as habilidades, testa os arremessos, testa pra ver se ele tá rápido, se ele dribla bem, se ele arremessa bem, se ele faz tudo que você planejou na hora da criação. E aí, sim, você começa a carreira, né? Se for o que você quer, se for o que você planejou na hora da criação, você avança. Se não foi, se você não gostou, né? Testa também um takeover, se for algo que você não gostou, você pode voltar quantas vezes você quiser, ir no edit e começar tudo de novo, né? Você pode escolher outro gráfico, você pode editar esse aqui que você criou, você pode fazer o que você quiser aí pra criar um jogador perfeito antes de você começar a carreira, né? Então, eu espero que esse vídeo não tenha ficado muito longo, né? Eu espero que tenha sido mais rápida a explicação. Então, qualquer coisa eu vou deixar sempre separado aí com a ferramenta nova do Google aí, que deixa minuto a minuto separado pra você avançar ou voltar no vídeo que você teve dúvidas aí. Qualquer dúvida, se você for realmente muito novo no jogo, é a primeira vez que você vai pegar o NBA 2K e não sabe como criar, não sabe como fazer a sua carreira, não sabe qual posição escolher, não sabe qual tamanho escolher. Você pode deixar aí nos comentários que eu vou estar sempre respondendo todos os comentários desse Training Camp. Pode ter certeza que eu vou responder todos os comentários do Training Camp sem deixar passar nenhum. Porque eu tenho certeza, eu tenho certeza que muita gente nova vai chegar no NBA 2K e muita gente vai ter dúvida. Ah, Jota, esse vídeo não me ajudou, eu já sabia disso há muito tempo, eu sou brabo. Pô, parabéns. Mas eu tenho certeza que muita gente não conhece, não sabe nem como funciona a criação do jogador. E é por isso, por esse motivo, né? É o principal que eu tô começando aqui o Training Camp. Obviamente, o Training Camp aqui não é pra todo mundo, né? Eu sei que muita gente tem aí, já sabe muita coisa que eu falei hoje, que foi até algumas bobeiras, né? Perto do que você que joga há muito tempo sabe. Mas muita gente nova tá chegando e vamos respeitar aí a galera que tá chegando, tá conhecendo o game. É importante, é bom pra todo mundo aí que cada vez mais chegue mais gente aí para jogar o jogo, né? Caramba, nossa, eu tenho um arremesso ainda, velho. Só arremesso de Ficult Shot, só arremesso em mão e mel. Bom, é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de fazer aquela avaliação com o seu comentário de sempre e o seu like é muito importante. Manda lá pro teu parceiro que vai pegar o jogo na PSN de graça. Manda pro teu parceiro também que não sabe, mas já tem um jogo lá no Xbox Game Pass, né? Se ele tem aí o Game Pass no Xbox, ele pode pegar o TK20 lá também. Tenho certeza que muita gente vai pegar esse jogo de graça, não vai nem trocar, não vai pegar o TK21. Vai ficar jogando esse jogo aqui por muito tempo, né? Então, é importante a galera aí saber como funciona o jogo, como funciona o básico aí do game para conseguir se divertir. Correto, rapaziada? É isso, eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo, então, do Training Camp. Valeu e fui! O que é isso, eu vou ficando por aqui.